Sejam bem-vindos ao AutoRP, meus caros e senhores. Eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Mais um vídeo começando com o apoio da Paraflup. E o Free.com, RSFiltro e loja do mecânico. Estamos aqui agora participando do Track Day do pessoal do Guaporé Track Day. Por sinal, todas as informações dele estão no primeiro comentário de destaque. Pista fantástica. Esse vídeo aqui é uma continuação do nosso dia. Por quê? A gente já fez 40 voltas com o Sandrinha RS equipado com os Momo M300. Na medida 205,45, aro 17, pessoal. Ou seja, a medida original do Sandrinha RS. Teria o melhor tempo de 1,32,37. O melhor que eu consegui até agora. O vídeo de hoje é para começar o teste do Road X. Pessoal, o 11 que a Peraio Free.com mandou para a gente. Zero, 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 zero. Eu separei jogo dianteiro e jogo traseiro. Eu estou tentando fugir dali por causa do... Oi! Fugir por causa da música que vai atrapalhar o vídeo. O pneu é a mesma medida, o Road X está chegando no Brasil ao menos de início, com a proposta de ser um pneu de custo-benefício muito bom. Então, só para acertar a vocês hoje, o Momo M300 já vem com um custo-benefício muito atraente, especialmente pelo desempenho dele, que é um pneu que não é voltado para a pista, né? Mandei com ele na chuva, na pista molhada, na pista seca. Me agradou muito, muito mais que o M20, muito mais que o M3. Então, estou positivamente surpreso com o M300. Só que o M300, ele está custando, nessa medida hoje, R$ 550. O Road X11, que a gente vai testar, chega chutando o balde por R$ 360 a unidade hoje. Isso vai mudar com o tempo, né, pessoal? Então, já parei o carro aqui, depois de 40 voltas. Estou esperando esfriar um pouco. A gente vai trocar já os pneus, voltar para a pista antes que chova, conhecer o pneu novo. Coisa que a gente adora. Teste, senhoras e senhores! Então, lembrar vocês de todas as informações da PireuFree.com, da Paraflu, da Loja do Mecânico e da RS. Aqui estão na descrição do vídeo, o primeiro comentário de destaque. Simbora, pessoal! Vamos trocar pneu! Teste, senhoras e senhores! Teste, senhoras e senhores! Pneu novo, chuva chegando. Ai, pneu free! Pneu ainda cheio de cera. A água começando a respingar. Não é uma questão de eu quero bater o tempo do M300. É uma questão de eu queria tentar pegar uma referência. Vambora! Pneu novo, posso correr o tempo para ficar? manufacturer. Pneu novo, caindo. Lembrar vocês Eu tentei falar lá fora Mas não deu O pneu com cheiro ainda está liso Eu tinha separado os pneus Na frente e atrás Porque a gente calibrou Então com os M300 Eu estava com o nome 37 peças na dianteira 45 na traseira Com esse a mesma coisa Mesma referência, mesma pista, mesmo dia A gente viu o Mustang vai Vaza 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só tinha esquecido dessa câmera. Parabéns, Massimo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vocês estão vendo que eu não estou pegando leve, né? Tchau. 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 Perdi as referências. Tchau. E prauição. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh meu Deus, a volta estava boa. O pneu responde muito bem e olha que eu estou fritando. Fácil, meu. Fácil. O carro está indo bem mais onde eu aponto. Eu estou brincando muito menos com o carro. Um volante com o acelerador. Vou lembrar que o Momo estava gasto. Ah, minha nossa. 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 Gente, é um outro carro Como é que pode Como é que pode isso custar 360 reais Se inscreva no canal Parou, sério, bate catácula Velho do céu, é outro carro Não, eu não estou entendendo como é que um pneu desse custa 360 reais Ele é mais arisco Um amar preciso Ele me passa mais uma sensação de velocidade do que o M300 A sensação de que ele comunica um pouco melhor com o volante Olha Eu tinha virado 32 Um Momo 32,6 Olha que interessante 33, 32, 32, 33, 32, 6, 33, 32, 9, 33, 32, 8 Mano Senhoras e senhores Vou mostrar para vocês aqui, peraí, deixa eu pegar a câmera Senhoras e senhores, vamos lá Olha isso 33, 4, 9, 32, 8, 4, 32, 8, 6, 33, 0, 2, 32, 64, 33, 5, 6, 32, 9, 4, 33, 1, 2, 32, 8, 7 E aí eu parei Pessoal Consistentemente o mesmo tempo Deixa eu pegar aqui a última que eu fiz Com os Momin 300 32, 4, 32, 3 Aí trânsito 32, 7, 9, 32, 7, 8, 32, 50 33, 26 E aí eu vou dar um 32, 5, 1, 32, 7 Virtualmente o mesmo tempo Do Momin 300 Sendo que esses pneus aqui custam 360 reais Bom, vamos ver como é que eles estão Coisa muito importante, né, desse primeiro contato Isso aqui é do pneu, tá, pessoal? Não fui eu Por sinal, calibragem boa Não excessiva, não de menos A roda que tava limpa Sujei Porque o race car É uma coisa interessante Tem bastante farelo de pneu Apesar de, embora a gente não esteja vendo Tem bastante farelo de pneu Agora não esteja vendo nada deformado Ou faltando no pneu A gente começou o teste Já de um jeito que não era pra ser, né Colocando o carro na pista Mas eu tô impressionado com a Eu me senti infinitamente mais confortável Tem que levar em consideração Que, deixa eu entrar no carro Eu me senti infinitamente mais confortável Com esse pneu do que com o Momin 300 Embora eu já estivesse muito satisfeito com o Momin 300 A comunicação dele foi muito melhor Muito mais direta Se você provocar Ele tende a sair um pouquinho mais traseiro Que o Momin 300 Mas provocando Porque mesmo freando forte ali e tudo mais O carro não tava perdido Galera, eu tô muito impressionado Pela questão do preço Preço Porque eu já tinha falado Caramba, o Momin 300 me surpreendeu positivamente Por R$ 550 cada Bom, agora Inicia-se uma nova série de testes aqui no AutoRPM Que é rodar na rua Estrada Chuva e por aí vai Se chover hoje Eu já vou voltar pra pista pra andar com ele Simbora Simbora, pessoal Galera Primeiras impressões muito positivas do Rodex De comunicação De resposta E tempo na pista também Porque às vezes a gente sente uma coisa Eu tinha achado que tinha sido Olha só A comunicação foi tão boa com o pneu Que eu achei que tinha sido mais rápido que o M300 No fim das contas Foi o mesmo tempo andando aqui Só que a sensação era outra Então galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse primeiro contato com o Rodex Assim como eu O Copo Alto RPM dá 12% Conta em todos os produtos No site peranfree.com Roda o pneu que você quiser E por aí vai E... Bem bacana É isso aí Digam Vocês têm dúvidas sobre esse pneu por sinal Vocês querem alguma informação Algum detalhe Algum teste específico Participem Deixem as dúvidas de vocês Na área dos comentários Galera Porque a gente vai acompanhar tudo aqui Pra seguir testando esse pneu Tá bom? A gente se encontra em breve Um forte abraço pra vocês Valeu E até já galera Caral Few moments later Deixem as dúvidas Um forte abraço pra vocês Tô aqui agora pessoal Pra tentar pegar uma noção Do clipe do pneu Na chuva Eu não conheço direito as áreas Emborrachadas Da pista Carro freia pra caramba O pneu tá fazendo 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 pra caramba 150 150 Se eu tô freando com uma margem Galera Vocês não estão entendendo Tirar o pé Bem progressivo Bem progressivo Parou de chover Parou de chover Agora eu tô só com a pista molhada Os pontos aqui que eu não conheço É o acúmulo de água É o acúmulo de água E o acúmulo de água Vamos lá. O carro continua bem dianteiro. Tem uns pontos aqui que acumulam bastante água. Porra, eu estou fazendo essa curva 130 no molhado. Vamos lá. 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 Vamos lá.